O teu pai e você ficavam o tempo todo no mar. Ficavam 20 dias, voltava, ficava alguns dias aqui, aí levava mais 20, 17, um mês trabalhando pra lá. Quem cuidava da casa? Muita gente, agora quando eu me casei era minha mulher e eu ia trabalhar. Quem mandava então aqui em Busa eram as mulheres? É, antigamente era, as mulheres que mandavam tudo. Elas que ficavam em casa. Antigamente os homens, a maior porção trabalhavam pro Rio, pra sobreviver. Então a mulher sempre foi importante na vida de Busa? Pra nós foi, principalmente pra mim. Tu obedecia elas? Graças a Deus. Tu obedecia a tua mãe e a tua mulher? Muito boa a patroa, minha mulher, muito boa. Nunca me faltou nada, nunca tive arrependimento. Até hoje. Quem cuidava dos filhos? É, era ela. Eu só tava pra trabalhar pra sustentar eles. Mas ela que tratava de tudo, que dava de tudo aqui. E dentro da sociedade aqui, quem mandava aqui eram as mulheres ou os homens? Aonde? Aqui em Busa. Antigamente eram as mulheres, né? A gente não parava aqui, né? A gente não ficava aqui. A gente trabalhava pra fora. A gente era com a maior porção dos homens, todo mundo trabalhava pra fora. Não tinha ninguém aqui. Só aqueles que não trabalhavam, que não gostavam daquela vida, aí trabalhavam ali na roça. O resto era só na péssica. Só na péssica. E as mulheres mandavam então? É, as mulheres mandavam. Até a gente chegar. Quando a gente chegava, a gente mandava dois, três dias. Depois ela mandava outra vez. A gente ia pra fora, ela mandava, começava a mandar na casa outra vez.